Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. Hoje a gente tá no simulador de... Cabra-jirafa! Cabrafa! Gente, olha o que eu fiz! Olha isso, gente! Olha isso, mamis! Coitadinha da girafa! Solta! Solta o carro! Solta a língua! Deixa eu tentar! Soltei, soltei. Pobrezinho! Olha ali! Estão pedindo o encasamento. É uma cabra elástica! Olha lá! Tem um troféu! Nossa, é engraçado! Olha lá o troféu, mamis! Pega o troféu, então! Sim, eu tenho que pegar. Isso! Vai completando as missões enquanto... Cabrafa! Nós temos que pegar 20! A gente achou 3! Eu estraguei o casamento. Gente, esse é o simulador de cabra, mas nós podemos mudar os animais, né, Aninha? Sim, eu vou tentar pegar isso ali. Ali o cara tá com medo! Dá uma lambida nele! Puxei o pé! Uh! Ele vai dar uma volta! Uh! Eu vou estourar aqui tudo! Que massa! Esse jogo é muito engraçado! Meu Deus! Você explodiu a girafa! Ah, não! Estão construindo de novo aqui perto do meu negócio! Posta da... Todo mundo foge de você! Peraí que eu vou até dar uma paradinha aqui, ó! Esse é o chefe! Peguei o pé do chefe! Tadinho, Aninha! Ele não vai mais terminar de fazer! Ai, eu esqueci! Meu Deus! Ah, soca! Tu... Ah, ai! Finalmente consegui! Gente, eu queria muito mostrar isso aqui pra vocês! Olha o troféu, mamis! Que lindo! Quer descer o escorregador? Ai, que difícil! Vai, tenta! Ela vai se escorrar! Pelo amor deus! Eita! Meu! Morreu! Peraí que eu vou descer por aqui mesmo! Ela nem consegue escorregar! Tinha que ser o golfinho! Alguma coisa assim, né? Que golfinho? Nem tem golfinho! Não tem golfinho? Não, não tem golfinho! Ia ser mais legal! É foca! Ah, tá! É isso que eu quis dizer, Aninha! Nossa, foca o golfinho! O som é totalmente diferente! Gente, olha aqui! Eu tirei o portão! Olha aqui! Eu vou puxar o portão! Arrumpou com a língua toda destruidora! Esses bichos são engraçados, mas eles são destruidores! Olha aqui! Você vai tentar pôr de volta, é? Você tá girando o portão? Você acha que isso é uma brincadeira? Nossa! Botei lá na piscina! Meu Deus! Vamos ver se ela consegue entrar na casa? Na casa? Ali na casa com os humanos? Só que daí tem que ser a cabra! A girafa não entra na casa? Não, ela é muito, muito alta! Mas se ela abaixar o pescoço? Não dá! Então vamos pra outros lugares! Vamos explorar! Vamos, vamos! Eita! Vamos destruir o carro aqui! Ai, ai! Olha! Olha! Meu Deus! E na piscina sem nada! Ai! A girafa morreu! E reviveu! Morreu e me reviveu! Ai, ai! Tropecei no banco! Meu Deus! Tô meio sendo atrapalhada aqui! Então vamos pra outro lugar! A girafa é mesmo atrapalhada, porque ela cresce demais! E ela não tem noção do que vai! Ai, ai! Meu Deus do céu! Será que você vai conseguir chegar com a girafa viva no outro lado, Aninha? Eu acho que não! Gente, olha aqui! Eu vou esperar aqui minha ser atropelada! Não, não deixa eu ser atropelada! Calma! Eu não morro! Ai, ai! Que foi? Tô morrendo! Não, não! Levanta! Levantou! Nossa! E na hora que passou o carro você saiu! Olha ali! Oi, humanos! Quer virar cabra pra ir lá? Não, não! Gente, vamos virar a cabra musculosa! Olha a cabra amosa! Que cabra doida! A camota! A cabra amosa! Que amor! Cabra! Meu Deus do céu! Gente, que cabra horrorosa, na verdade! Olhando bem de perto ela! Não é isso, gente! Como é que alguém inventa um bicho desse? Nem existe! Tem gente lavando a mão aqui! Dá uma lombida nele! Ele tá fazendo a comida! Você tá olhando dentro do armário! Dinheiro! Dinheiro! Tá com dinheirinho! Ele tá falando sozinho! Eu achei que ele tava fazendo comida! Não tava fazendo nada! Pulei! Dinheiro! Peguei dinheiro! O que que ele tá fazendo? Sei lá! Ele tá mexendo a mão sem nada! Tá cozinhando invisível? Ô amigo, a panela tá do lado! Eita! Deu uma dinheirada neles! É verdade! Gente, eu vou virar a girafa de volta, tá? Vocês querem que eu vire o pinguim? Agora não! Se eles quiserem, eles colocam no vídeo! É a cabrafa! Se vocês querem mais episódios desse simulador, coloca aqui nos comentários! Mais episódios, Aninha! Olha o dinheiro! Tá pertinho de mim! Já pro... Ai, que linda ela olhando assim! Olha isso! Que linda! Nossa, ela é muito grande! E olha a paisagem lá atrás dela! Que amor! Olha lá! Ela merece até uma foto! Sim! Sim! Com o dinheiro na boca! Guardou pra gente! Que amor! Deixa eu soltar aqui! Já aproveita, né galera? Se inscreve no canal! Deixa o seu like! E? E o que? E nada! Tá explodindo! Você vai ser atropelada ali! Levanta! Levanta a dona car... Não! Levanta a dona girafa! Eu gosto de uma mulher aqui dançando... Vai lá! Dança junto! Vai, Aninha! Vai, girafa! Ih! Deu uma lambida! Pegou pelo pé! Ui! Que nojo! Lameu, julé! Eu vou cantar lá, tchau! Vou pegar o caco! Pegou! Meu Deus! Ela é uma girafa elástica! Cabrafa! É a cabrafa! Que horror! Não, gente! O meu vizinho... Para com isso, guria! Eu parei, eu parei! Ela tá morrendo assim! Sabe o que que o meu vizinho parece? Um ladrão! Nossa, olha como ela se mexe! Olha o bundinho dela! Que bonitinho! Olha aí! Olha! Fazendo estranhinha! Olha lá! Vai lá no pula-pula, Aninha! Vamos ver! Ela pulando, pula-pula! Tá bom! Meu Deus! Imagina a altura dela pulando de verdade! Uuuu! Uuuu! Olha! Ela consegue ficar no lugar! Sim! É só apertar! Não pode andar! Ah! É só apertar! Pula-pula-pula! Oi, amigo! Você tá com saudades da cabra, é? Mas ela foi embora! Agora sou eu que moro aqui! Sai daqui! Tira ele daqui! Tira ele daqui! Só foi lá pro meio da rua! Meu Deus! Eita! Nem percebi, ó! Pá! Pá! Gente! Como é que é o da chute? Deixa eu ver! Gente! Já deixa o seu like! Senão vai acontecer isso com vocês, ó! Pá! Pá! Não vai, não! A gente vai deixar coraçãozinho nos comentários de vocês! Pra quem escrever aí um beijinho pra mim e pra mamãe, né? Sim! Que a gente tá amando esse jogo! Desce a rua, Aninha! Ou sobe a rua pra gente ver o que tem! Não! Descer a gente já sabe! Ô, caminhão! Ah! Morreu! Ó! Um acidente de carro! Olha isso! Você ganhou pontos por morrer num acidente de carro? Nossa! Será que você ia fazer isso, ó? Que orgulho! Gente! Olha como é o carro! Uau! Pff! Meu! Virou o pescoço pra trás! Olha isso! Vamos tentar de novo! Pff! Ela não consegue correr! Gente! Vamos aqui explodir o carro! Não! Sabe como é que se faz isso? Hã? Fazendo esse carro! Ah! Meu! Explodiu! Você é muito... Olha! Tem salgadinho! Você é muito destruidor! Ah! Você não vai conseguir entrar na loja, não! Mas eu vou pegar esse salgadinho que tá no chão comigo! Onde? Minha língua! Tá presa! Eita! Peguei o salgadinho! Você conseguiu pegar um salgadinho! Tava fora! Que delícia! Dá aqui pra mamãe! Dá! 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 Eu não! Nossa senhora! Ai! 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 Pela! Você só encostou no negócio e ele apodreceu! Não! Não acertava! Uma pessoa morreu atropelada! Sério? Ali, ó! Meu Deus! Levanta, homem! Levanta! Deixa ali! Deixa ali! Levanta! Quase! Levanta pra morrer de novo! Vai, homem! Ele quase foi atropelado! Eu acho que eu joguei ele dentro da piscina! Não! Não! Rapaz, onde é que ele foi? Sei lá! Foi invisível! Tua língua deu nó! Gente, lá tem um bandido! E tinha uma pessoa sequestrada, né? Sim! Com a cabra a gente salvou! Não, mas não era! Não era! Era o quê? Ela não tava nem presa! Não tava nem com as mãos juntas! E por que ela tava sentada em cima dos explosivos, então? Vai ser porque ela é pior que do mal! Gente, olha aqui! Olha a dança da bundinha! Toda desadeitadinha! Olha, gente! Ela mexe bem o dia numa hora! Ai, que bonitinha! Ela vai fazer pá com a perna! Ela é muito linda! Vai do lado dela pra gente ver bem! Ai, que bonitinha! Na verdade, do lado dela não! Eu sou ela! Tá! Leva a mamãe do lado dela, então! Pra mamãe ver! Mas você tá comigo? Você é muito bonitinha, dona Gilapa! Comentei um nome pra ela! Agora tudo do canal vai ter nome, tá? Vamos ter nome? Dá um nome? Ah, podia ser Gigi? Não! Gigi não! Deixa eles comentarem! Aproveita ali, ó! No mesmo comentário, se você quiser mais simulador de outros animais, coloca aí qual você quer! Meu Deus, o de ganso! E deixa o nome pra girafa! Gente, a minha mamis ainda não achou de ganso, né? Tem de ganso, mas é muito malvado! E a gente não quer jogos malvados, né, Linha? É, a gente é bonzinho aqui, cara! E a gente quer se divertir! A gente quer jogo divertido e do bem! Gente, vai ter jogo de comilança que eu vou fazer! Eu vou zoar, eu vou zoar! Ai, não conta, não conta sem spoiler, Aninha! É, Ju, só isso aí! É, isso aí! Não é na vida real, tá, gente? Vamos lá ver aquelas pessoas lá da árvore, o que elas estão fazendo? Meu Deus, essa mulher tá sendo dançando! Olha lá! Olha lá! Que louca! Nossa, que louca! Ela dança sozinha! Pode mexer! Olha lá, muito louca! Eu queria ver ela de frente! Você também de frente! Olha lá, o cara também! Oi, eles só fazem a mesma dança! Peraí que eu vou atrapalhar esse momento aqui! O que você vai fazer? Não, eu tô apertando o sino! Nossa, essa é a dança do desajeitar! Que feia, Aninha! Por que você fez isso com a mulher? Chuta o carro! Chuta a mulher! A mulher chuta o homem! Pelo amor de Deus! Sua malvada! Vai pra lá! Deixa eles saírem e correm todo o céu! E lá, e lá na árvore, o que que tinha? O que que aquelas pessoas estavam fazendo lá? Estão casando! É o pedido de casamento? Olá! Vai lá! Não atrapalha! Ele tá de costas! Mas por quê? Não, eles tão fugindo de você! Oh my God! Você deu um chute? Dei! Pelo amor... O que que tem lá? Tem uma máquina gigante lá em cima! Vamos lá! Galera! Olha lá! Olha lá! Só mostram lá em cima! O que é isso? Eu tô mostrando capim, capim, capim! Olha lá! É o poste! Tá meio preta, né? Gente, nós nos divertimos muito! Esperamos que você também, né Aninha? Sim! Até o próximo vídeo! Beijos! Mua! Tchau!